Como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade? Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo e a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso irmão, o que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza, mas, para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas, o homem, os homens ou as mulheres do planeta, são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então, veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o mundo. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá um preço da paz, se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente, no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meiados ou se no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas, se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões.